Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Renata Tomaz, eu sou aqui do blog Retomaz e aqui no meu canal do YouTube eu compartilho várias coisas, quase tudo da minha vida, quase tudo. Aqui eu falo sobre maquiagem, falo sobre recebidos, sobre comprinhas, falo sobre vida, falo sobre dieta, falo sobre relacionamento, então se você quer saber mais sobre esse assunto, fiquem ligadinhos aqui no meu canal. Tchau.